Olá, bem-vindos a mais um Papo Genial dessa semana que acaba agora dia 21 de setembro. Tô aqui com o Felipe Villegas, analista fundamentalista Igor Gramignani, o rei dos gráficos aí, nosso analista gráfico, que lê todos os segredos das ações através dos números e dos gráficos, qual é esse tipo de gráfico que tem mesmo que você fala? Eu tenho tipos de desenhos que dá, tem uns nomes engraçados, fala aí. Tem candlestick, gráfico de linha, gráfico de barras, aí o candle tem vários padrões com nomes exóticos. Em que a gente vai ouvir alguns nomes exóticos, então hoje aqui nesse Papo Genial, vambora então. E Bovespa, essa semana, tá com uma alta de 5%, foi uma semana mais tranquila, né? Saiu no positivo, né? O que você observa? Teve um monte de pesquisa? Teve, exatamente, Denise. O investidor um pouquinho mais animado, as últimas pesquisas eleitorais mostraram um crescimento aí do Jair Bolsonaro na liderança, diminuiu a rejeição dele e também ele acabou melhorando a sua performance no segundo turno contra os demais candidatos. Isso acabou, digamos assim, deixando o investidor um pouquinho mais animado, já que o grande medo do investidor seria que a eleição seja ganha por um candidato não reformista. E até o momento o Jair Bolsonaro se posiciona aí como um candidato que vai buscar essas reformas. Olhando pra fora, a gente também tem um cenário um pouco mais favorável, ações na Ásia, na Europa subindo, dólar bem tranquilinho por enquanto, então isso acabou ajudando bastante aqui. Essa semana a gente teve umas movimentações curiosas na Bolsa, que a gente sempre fala de movimentação das grandes ações, né? Que tem muita liquidez, que tem muita gente que compra e que vende esses papéis, Vale, Petrobras e outras aí. Mas essa semana a gente teve dois nomes que a gente nunca fala e chamaram atenção. Uma foi a Taurus, que é fabricante de armas, subiu 72% na semana. O que aconteceu com a Taurus? Exatamente, Denise. O que acontece? A Taurus é uma fabricante de armas e munição. Então com o Jair Bolsonaro, que é favorável a cancelar aquele estatuto do desarmamento, então o mercado, os investidores acabam especulando que se ele ganhar a eleição, isso poderia ser favorável pra ação. Mas não é bem assim. A Taurus é uma empresa que vende uma sequência de prejuízos. Se realmente esse estatuto do desarmamento for cancelado, for anulado, poderiam trazer outras concorrentes. Então fica aqui o meu cuidado. O papel está subindo de uma maneira especulativa, sem um fundamento por trás. Então todo cuidado é pouco, porque o investidor que talvez se animou ali de observar que a ação tem subido a números exponenciais, pode estar pegando o final da festa. Pois é, porque ele tenta se antecipar e às vezes ele pode se atropelar. Exatamente. O outro exemplo é a Gradiente. Antes de você comentar, eu queria pedir pro Igor mostrar o gráfico da Gradiente pra ver o que aconteceu essa semana. Mostra pra gente, Igor. Perfeito, Denise. Olha, a Gradiente na segunda-feira abre num R$1,08, e aí começa um movimento de alta muito forte. Se marcar a máxima até quarta-feira, 760% mais ou menos, em três dias. É 760%. Só que aí, desde a movimentação de alta, o que derrubou da máxima da quarta-feira e aí quinta e hoje, ela corrigiu já uns 82%. Quer dizer, sobe 760%, cai 82%. Em mercado financeiro, depois o Felipe até pode acrescentar, tudo é time. Time do quê? De entrada e de saída. É lógico que quem comprou na abertura de segunda-feira ganhou muito dinheiro, quem desmontou na terça ou na quarta-feira. Quem não desmontou também perdeu muito dinheiro com isso, entrou num time errado e pode ter perdido mais da metade do seu patrimônio de quinta pra hoje. Então, extrema volatilidade, cautela é pouca com isso, e o complicado é que já era um gráfico com baixa liquidez, então já não tava no meu radar, porque eu prefiro pra giro ações que fazem parte da carteira teórica do IBOV, e do BRX100, 5 milhões ou mais de volume financeiro por dia. Então, já não passei essa entrada pros investidores devido à questão da liquidez. Explica pra gente a história por trás desse movimento tão forte. O que aconteceu, Denise? Essa semana especulou-se que a Gradiente poderia ganhar uma ação, que ela abriu contra a Apple, pra utilização do nome iPhone aqui no Brasil. Então, nessa expectativa do julgamento que seria favorável pra Gradiente, tivemos essa alta aí de 760%. E o que aconteceu recentemente? Negada. Ela acabou não conseguindo. Ela tinha registrado esse nome antes? É, ela registrou, existe uma briga aí em relação a esse nome, já faz algum tempinho, tem a utilização também do I minúsculo, do I maiúsculo, enfim, não fui muito adentro do caso. Mas o fato é, ela entrou com esse direito, com essa ação contra a Apple, pra poder utilizar o nome iPhone aqui no Brasil. Acabou perdendo. E eu acho que o principal recado aqui, é que também o que fomentou essa grande movimentação é a baixa liquidez do papel. Quando a gente fala de liquidez, a gente fala de número de negociação. Quanto que a ação negocia. Então, um investidor, às vezes com pouco dinheiro, consegue mexer e influenciar no preço desse papel. E aí, aquele outro investidor que acha que ainda dá tempo de comprar, que vai no noticiário, que quer o dinheiro rápido e fácil, sabe que o mercado de ações não funciona bem assim. E provavelmente aí teve um prejuízo. Então, tomem cuidado. Sempre que você veja uma ação que está subindo por algo especulativo, que é um machismo, tome cuidado. Você pode estar ali no final da festa novamente. E o Igor tem mais umas sugestões aqui de compra de ações. Antes, eu vou pedir só para você falar rapidinho. Então, a semana teve reunião do Copom. A gente tinha falado semana passada da expectativa, os juros ficaram inalterados, mas veio um recadinho junto. Exatamente. Antecipando até um pouquinho o que a gente tinha falado na semana passada, houve realmente a manutenção, mas lembra que a gente tinha comentado que o mercado estava precificando alguma chance. Enfim, o Copom, quando ele fala com o mercado, através do seu comunicado, ele não diz assim claramente, vou subir, vou manter, vou diminuir. Ele fala nas entrelinhas. E nas entrelinhas ficou bastante claro que ele está ali pronto para subir juros, se julgar necessário. Então, antes ele estava bastante neutro, e agora não. Ele realmente deixou as portas abertas. É óbvio que ele vai esperar passar as eleições, que é quando a gente vai ter ali as próximas reuniões. Mas ele está bastante apto a poder levar juros, que vão depender, então, do cenário internacional, as expectativas de inflação. Ok. O dólar, né, que às vezes dá susto, pode mexer aí na inflação e fazer o juros subir. Então, vamos lá. Suas sugestões de compra. IRB, mostra para a gente o gráfico. IRB com bandeira de alta, desenhado em azul. Recomendei na quinta-feira essa entrada. Está valendo a compra, está acima da linha da bandeira. Alvo, R$65,90. R$0,05 abaixo da máxima histórica. E loss, pode deixar abaixo do R$6,104, que é o suporte imediato. R$60,99 o loss. E B3? B3 SA3 estourou retângulo nessa semana. Também passei esse trade na sessão de ontem. Passou R$22,47. Agora, para comprar, já afastou muito, porque hoje está subindo R$2,21. E está caminhando para o alvo, que é R$23,40. Nesse momento, em R$23,17. Subindo um pouco mais, aí a gente vai para o gain na B3. Outra ação, você falou que tem uma oportunidade agora, Energiza, né? Verdade. Engie 11, as units da Energiza, numa bandeira de alta também. Só que essa precisa passar o R$30,97. É uma resistência muito forte. E está bem próximo, está em R$30,77 agora. Então, a tomada de decisão nessa bandeira vai para a próxima semana. Confirmando aí a quebra dessa barreira, pode subir até o R$32,80. Deixa o gain um pouquinho para baixo, num R$32,50, com loss abaixo da mínima do candle que gerar a entrada. Ok, Igor. Vamos falar da semana que vem, Felipe? O que nos espera? Um monte de pesquisa eleitoral, mas tem mais o quê? Bom, as pesquisas eleitorais continuam. Hoje a gente divulgou a nossa primeira pesquisa. Semana que vem tem mais. Acho que talvez o principal relatório que eu vejo para a semana que vem, o principal dado, seria o relatório trimestral de inflação. Não que eu acredite que faça preço, mas é um relatório muito importante. Os economistas olham para saber quais expectativas, como que o Banco Central está enxergando os movimentos futuros de inflação. E monitorar as pesquisas, cenário externo. Última semana do mês de setembro e as eleições estão chegando. Estão chegando, o tempo está voando. Meninos, obrigada, Felipe. Obrigada, Igor. A você, muito obrigada. E até a próxima.